Olá amigos da sublimação, este é mais um vídeo tutorial da Fortuna Informática. Antes de começarmos, você vai entrar em nosso site, que é o www.fortuna.com.br barra manual, vai selecionar a opção sublimação, em seguida a opção gabarito dos produtos sublimáticos, vai selecionar o arquivo correspondente ao produto que você está fazendo, vai baixar o arquivo do Corel no seu computador, em seguida você vai abrir o arquivo do Corel e selecionar a aba correspondente ao modelo do produto que você está personalizando. No arquivo do Corel, você vai encontrar duas áreas, a área de impressão e a margem de segurança. Lembramos que todas as informações importantes devem ser inseridas dentro da área de impressão, a margem de segurança é apenas para você estourar um pouco a imagem e não ter o risco de ficar com falhas nas bordas. Feito isso, você joga a imagem utilizando um Power Clip no Corel dentro da área demarcada. Se você possui tablet ou smartphone, você pode baixar o aplicativo do YouTube no seu aparelho, caso você já tenha instalado, abre o aplicativo, clica na lupa no canto superior e no campo pesquisa você digita a palavra fortúria, clica em buscar, a primeira opção da busca vai ser o canal da fortúria, seleciona o canal, se você ainda não é inscrito, vai aparecer a palavra inscrever-se, clica em inscrever-se, logo após a inscrição aparece um sino do outro lado da inscrição, então se você tá escrevendo agora, você ativa esse sino, clicando nele, se você já inscrito e o sino não tá ativado, também faça a ativação. Por que você tem que ativar esse sino? Esse sino, toda vez que a fortúria publicar um novo vídeo, você recebe automaticamente uma mensagem no teu aparelho, no tablet ou no smartphone, avisando que tem um novo vídeo publicado, essa é a melhor maneira de você ficar por dentro dos novos vídeos que a fortúria vem publicando, a gente tá publicando praticamente um, dois vídeos por semana, então a melhor maneira de você estar por dentro dos novos vídeos é ativando essa função, na qual tem no aplicativo do YouTube, que você recebe automaticamente na hora que a gente publicar o vídeo, na mesma hora você recebe uma mensagem informando que tem um novo vídeo publicado, então se você já é inscrito, vai lá e ativa, se você tá se inscrevendo agora, após a inscrição faz a ativação do sininho, que aí você fica antenado e por dentro dos novos vídeos que a fortúria vem publicando. Olá amigos da sublimação, este é o vídeo tutorial de como personalizar caneca de polímero para a sublimação da fortuna informática. Aqui eu tenho uma arte que foi impressa com papel resinado, esse papel é o que é vendido na fortúria, ele no verso tem o nome Sublimation Paper, é um papel tratado para não absorver tinta é um papel específico para a sublimação. Nessa impressão eu utilizei uma impressora Epson, modelo Epson T1110 mas se você tiver outro modelo de impressora, você pode usar qualquer modelo de impressora Epson vai obter a mesma qualidade. A tinta aqui utilizada é tinta sublimática InkTech original, específica para a Epson tanto que na configuração da sua impressora você não vai precisar mudar nada em relação a perfil de cores porque a tinta é InkTech específica para a Epson, é como se você estivesse utilizando tinta original não precisa fazer nenhuma alteração. Na impressora na hora que você for configurar sua máquina você vai selecionar o tipo do papel normal, isto é, utilizando papel sublimático. Então na hora que você for imprimir vai selecionar a primeira opção que é papel normal e a qualidade da sua impressão como foto ou foto alta qualidade. Lembrando que se sua impressora for da linha L, que é a linha mais recente, a opção de impressão vai ser na opção melhor, você vai lá na configuração e coloca na qualidade máxima. Papel impresso, outra dica que a gente dá aos clientes é sempre aguarde aproximadamente 20 minutos depois de imprimir para poder aplicar, para poder a tinta ficar completamente seca no papel e fazer essa cura no papel. Se você imprime e logo de imediato você aplica algumas partes, algumas partes impressas não estão completamente secas, então vão ficar com algumas manchas na sua sublimação. Se você quer obter o máximo de qualidade, o ideal é aguardar aproximadamente 20 minutos antes de fazer a aplicação. Tô com o papel impresso, vou fazer a aplicação na caneca, vou posicionar. Essa caneca de polímero você vai precisar usar um molde, diferentemente das canecas vendidas na concorrência você não precisa comprar um molde, o molde é um copo de uísque, acho que é o molde mais barato que você vai encontrar no mercado você vai usar o copo de uísque. Esse molde é apenas para a borda não deformar na hora que você for prensar apliquei apenas uma fita em cada lado, aqui eu estou utilizando fita térmica específica para poder ser usada em sublimação qual a diferença? Essa fita não vai deixar resíduo, não vai derreter e grudar aqui na minha caneca na hora que eu for remover não fica nenhuma marca, não fica nenhum resíduo, ela tanto não vai manchar o teu produto como também não vai manchar a tua manta. Regulagem da sua prensa, você vai regular a sua máquina na temperatura em Celsius, sempre na temperatura Celsius que é o padrão nacional temperatura de 200 graus e o tempo de 2 minutos, no caso aqui a gente colocou 120 segundos minha máquina está quente, a regulagem da pressão é de média para alta não precisa muita pressão, a pressão suficiente apenas para a caneca não correr lembrando que você vai fazer a regulagem da pressão sempre com a máquina quente nunca faça a regulagem com a máquina fria e coloque a máquina, a caneca para sublimar porque a manta não vai estar dilatada, então o que acontece se você regula ela fria e vai fazer a aplicação quando ela aquecer ela vai dilatar, quando você colocar a caneca e for prensar você vai perceber que a pressão está muito mais forte do que você regulou. Então eu já regulei minha manta, a manta já está quente agora a gente vai sublimar a caneca. Então eu venho aqui, centralizo e fecho faltando 2 segundos, a gente vai remover a caneca, vou remover o papel perceba que a impressão, a caneca está um pouco deformada ainda, o que você vai fazer? você vai deixar ela esfriar com a canequinha de chope no lugar a impressão fica perfeita, a caneca de polímero é importada, não é a caneca nacional ela obtém a qualidade bem superior, então ela já deu uma esfriada, você já pode remover você não deixa, está vendo, ela não deforma, você não deixa a caneca, o copo de whisky dentro até ela esfriar, porque quando ela esfria ela vai contrair e vai dar muito trabalho para você retirar, você assim que tirar, reposiciona para poder remoldar a boca e tira logo em seguida para poder ela não esfriar e contrair e ficar presa no fundo perceba que a impressão que a gente fez com o papel resinado, praticamente passou toda para a caneca é por isso que a gente recomenda sempre que você utilize o papel resinado porque você tem, obtém uma qualidade nas cores, você vê que o preto fica preto você não tem falhas na aplicação acesse nosso portal no endereço www.forturia.com.br na qual você tem acesso a todos os nossos sites você tem acesso a nossa loja virtual a página de manuais a nossa tabela de produtos sublimáticos e os mostuários de impressora, na qual tem todos os modelos de impressora que a Fortura comercializa você também tem acesso ao link da nossa página no Facebook e nosso canal no Youtube se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha no grupo de sublimação que você faz parte ou marca seu amigo que também trabalha no ramo de sublimação para que ele tenha acesso a este tutorial se você está vendo pelo Youtube, você dá um gostei, que ajuda bastante a divulgação do vídeo e se inscreva no nosso canal, nós estamos sempre postando novos vídeos com novos tutoriais, dicas e lançamento de novos produtos então sempre que tiver uma nova postagem, você vai estar recebendo um aviso do Youtube você pode entrar em contato com a gente através do telefone no DDD 81 3226 5555 pelo nosso e-mail, que é o saque.forturia.com.br nossa página no Facebook ou através do nosso portal se você tiver alguma dúvida em relação ao vídeo se você quer solicitar um tutorial de algum produto que a gente não postou ainda você pode fazer sua solicitação nos comentários do vídeo tanto no Facebook como no Youtube então se você tem algum produto que você queira que a gente faça esse tutorial ou tem alguma dúvida nesse tutorial fique à vontade para fazer qualquer pergunta nos comentários a gente vai ter todo o prazer em responder e tirar a sua dúvida espero que vocês tenham gostado desejam boas vendas fiquem com Deus e até a próxima